AQUARELA DO BRASIL Aquarela do Brasil. Esse homem é capaz de dar a sua vida pela pátria. O Brasil está oficialmente estado de guerra com a Alemanha nazista. Nosso país está em guerra, capitão. É pra mim que só está dizendo isso? Um militar lutando contra a espionagem nazista no Brasil dos anos 40. Na verdade seriam elementos plantados no país como espiões. Encontrando entre os suspeitos a mulher que vai mudar para sempre a sua vida. Eu estou completamente envolvido por você. Dia 22. Estreia a nova minissérie brasileira de Lauro César Muniz. AQUARELA DO BRASIL Sabe por que o Golf é o melhor da sua categoria? Por causa dos detalhes. Vê se o farol desse carro é assim. Olha o desenho. Olha o capricho. Vê se vende fábrica com direção hidráulica, com regulagem de altura e distância. Tem essa proteção em cima das rodas para não danificar a lataria com pedras, lama. O porta-malas aí é inteirinho acarpetado, até o encosto dos bancos, nos detalhes. O Golf tem mais capricho. Por isso ele vale muito mais do que ele custa. É só checar. Tudo é mais difícil numa cadeira de rodas. Dia 19 de agosto. Vacine seu filho contra a paralisia infantil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olímpicos tem Brasil. O Brasil tem Olímpicos. Primeiro o sabor do limão. Depois a refrescância da menta. Experimente o twist. Novo Close-Up Lemon Mint. Vale de perto com o Close-Up. O novo rótulo da Antártica causou uma enorme polêmica na comunidade mais divertida do mundo. A Antártica. Mudou ou não mudou? E aí, coleira? Mudou ou não mudou? Eu não acho. Mudou. Ah, não mudou nada. Não sei. Toda uma dúvida. Tá diferente. Ah, quem falou? Não tem nada. Mudou, mudou, mudou. Não mudou. Nossa. Pera aí, não mudou não. Pera aí, quero ver se mudou ou não mudou. Abra, prove, descubra se mudou. Antártica. Mudou ou não mudou? Ah, eu vou embora que eu não aguento discussão. Confiança, força, credibilidade. É isso que todo mundo procura em uma seguradora. Na Caixa você encontra tudo isso e muito mais. Porque a Caixa é uma instituição sólida com 139 anos de atuação no mercado e milhões de clientes em todo o país. E é confiando nisso que a Sassi Caixa Seguros agora se chama apenas Caixa Seguros. Porque confiança é o X da questão. A Caixa Seguros. A Caixa Seguros. A Caixa Seguros. Legenda por Sônia Ruberti